E aos funcionários públicos, todos de uma forma geral, eu vejo funcionário do Sarmal, vejo funcionário da saúde, vejo funcionário da educação. E eu pedi a palavra a senhora Presidente, porque antes de ser vereador, eu sou funcionário público. E no momento que era, durante a campanha para eu estar aqui, eu sempre defendia a questão do funcionalismo. E não vou deixar de fazer isso durante uma data. Ouvi muitas pessoas falarem, ah, o fulano era também funcionário, então chegou lá no corpo. Só que eu sou diferente. Eu costumo falar e cumprir as coisas que eu falo. De forma alguma, nós podemos admitir o que vem acontecendo. Por várias vezes eu ouvi um colega ou outro que fez parte da tribuna, inclusive a professora André, sendo taxada como adversário. Mas eu não sou adversário. Eu sou professor adversário no dia 7 de outubro. De lá para cá, a gente tem definido o nome do governo. Porque eu acredito que o governo, ele precisa de tempo para poder se adequar. Por isso a gente dá esse tempo nesse governo. Mas, na questão salarial, se o governo federal faz um repasso de 9%, por que o municipal tem apenas que passar de 6 mil a 2? É um absurdo isso. E isso aí está centrado. Então, vocês estão ouvindo aqui agora falamos não de uma pessoa adversária, perfeita, que veio aqui para poder derrubar e te falar o nome dele. Mas do companheiro, mas do companheiro também do povo que me elegeu para estar aqui e defender o que é certo perante a lei. Por isso, nós também entramos, eu julgo a lei, o trabalho e a polícia com a questão da insalubridade. A insalubridade dos funcionários de saúde, que não é paga, a gente não sabe por que, porque já existe a lei há muito tempo. E esse erro não é da administração atual. Isso vem de tempos passados. Essa questão de professores, no ano passado eu não era vereador, mas é que eu coloquei essa conta, essa briga que teve, inclusive participei de algumas reuniões. Na hora de colocar o basta nisso, a diferença é muito pouco para poder ficar. Nós poderíamos estar aqui discutindo outro assunto, e a diferença é muito pouco. Sete para seis, ou seja, não é pouco mais de um porcento. E estaria todo mundo satisfeito. Qual a questão do esporte, senhor presidente, se me perda, eu quero também manifestar, porque faço parte agora, né, do seu nome do Conselho Municipal do Esporte, e eu queria fazer o seu pedido, que o prefeito enviasse alguém a essa casa para explicar como é que ele pretende funcionar a Secretaria do Esporte, ser o secretário. Porque muitas pessoas lá fora acham que eu sou contra o esporte. Agora, eu pergunto uma pessoa que é contra o esporte, fundaria uma escola de futebol, há mais de três anos, dentro de Vila Nova, muitas das vezes tirando o recurso próprio do bolso, para tentar tirar essas crianças da rua, melhorar a moda da escola. Essa pessoa é contra o esporte? Então, meu amigo, Chico, você que é ouvido do governo, peça para o governo rever esse projeto, porque não me peça para votar contra servidor público. Porque eu não vou votar contra servidor público. Não me peçam para votar contra projetos do esporte, porque não vou votar contra o esporte. Não me peça para votar contra a cultura ou o social, porque são essas secretarias que mais tiram as crianças da rua, que tiram do meio das drogas, que evitam que essas pessoas, essas crianças, se tornam bandidos, marginais do futuro, para roubar as nossas casas, inclusive para os nossos administradores. eu vou votar com a minha consciência, eu não sou capaz de ninguém, a não ser do povo que me elegeu. E eu tenho muita fé em Deus, sou evangélico, membro da Assembleia de Deus, de Vila Boba, tenho orgulho disso, e vamos lutar junto com todos vocês. Podem votar comigo, alguns me entregam, para eu quero fazer parte dessa negociação, faço parte, sou relator da comissão do seletor público, não peguei isso simplesmente para, de brincadeira, ou para o carmo, peguei para defender. Defendo o nosso governo, para que ele faça uma coisa boa dentro do nosso município, estou do lado dele, votarei todos os projetos que envolvem para beneficiar a nossa população. mas eu não posso, de forma alguma, trair as minhas origens. Muito obrigado.